Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Que nós estamos vivendo na república dos factóides, isso a gente já sabe há muito mais tempo do que se possa imaginar. É prática comum entre os políticos criarem factóides para desviar a atenção da população a respeito daquilo que eles verdadeiramente querem fazer. Você cria um fato, um factóide é um fato que você cria, que não tem significado, não tem objetivo nenhum, a não ser desviar a atenção das pessoas. Aí todo mundo fica discutindo aquele fato, fica tratando sobre aquele assunto, e aí o governante, o político, ele pode agir livremente para fazer o que ele bem entende. Então aqui no Piauí, principalmente sobre a gestão do atual governador, o senhor Wellington Dias, que é do PT, nós vivemos em uma república chamada República dos Factóides. Eu vi dois factóides acontecerem e os analisei aqui no canal. O primeiro deles, agora recente, foi esse empréstimo de R$ 83 milhões, junto ao BRB, que é o Banco de Brasília. Aliás, é importante que se preste algum esclarecimento sobre qual será a participação do governador Ibanez Rocha de Brasília sobre a aplicação desses recursos, porque a gente já sabe que ele tem interesse no Piauí. Está, inclusive, respondendo a uma representação na justiça eleitoral por conta de recursos que o seu governo enviou para o município de Corrente, onde ele foi criado. Então, esse empréstimo, no meu ponto de vista, ele é um factório. Por quê? Porque é uma quantia irrisória, uma quantia insignificante para o tamanho das necessidades que o Piauí tem no tocante à questão de rodovias federais. É preciso que se faça um procedimento, é preciso que se investigue isso aí para saber, de fato, qual o sentido, qual o significado desse empréstimo. Além de tudo, um empréstimo de 83 milhões de reais, pelo qual se vai pagar juros a um montante de 27 milhões de reais, fechando ao final com uma dívida de 110 milhões de reais. Alguém precisa explicar alguma coisa. O outro episódio que indica claramente a construção de um fato é a visita do governador até a rodovia federal BR-235. Ele foi até lá, não tem nada a ver, não é uma obra estadualizada, não é o mesmo caso, por exemplo, da 343 na entrada de Teresina ou da 316 também na entrada de Teresina, região sul, que foi estadualizada para que o próprio governo do estado fizesse os investimentos que o governo federal, na época, da senhora Dilma Rousseff, do senhor Lula da Silva, se recusaram a fazer em favor do Piauí. Agora é diferente. É uma obra federal, o governo federal já fez o asfaltamento de 26 quilômetros do trecho lá na região sul do estado, região lá de Guaribas, e tem mais 20 quilômetros para fechar naquela divisa com a Bahia, até chegar na Bahia. E é uma obra federal, não tem um centavo do governo do estado, não tem nada ali do governo do estado. O governador foi lá, fez uma visita, tirou umas fotos, e aí depois publicou nas suas redes sociais como se fosse uma obra realizada por ele. O que eu penso disso, primeiro de tudo, acho que é um ato extremamente deselegante para com o governo federal. segundo, eu acho também que é uma agressão às pessoas comuns, às pessoas humildes, porque isso denota a tentativa de manipulação do fato, de manipulação da informação, de enganar as pessoas que estão desatentas ao fato que possa constituir aí uma compreensão de que essa é uma obra do governo do estado. É lamentável a postura de um governador, realmente não tem compostura, que não tem educação, e que não sabe sequer tratar com decência as pessoas comuns. Isso eu já falei no outro vídeo. Então, por que isso? Por que ele fez essa visita? Por que ele foi até esse local? Qual era o sentido disso? O sentido disso é desviar a atenção das pessoas. É fazer com que as pessoas fiquem falando sobre isso. Olha, ele esteve lá na rodovia federal. Olha, ele foi lá na rodovia federal. Olha, ele vai fazer um empréstimo de 83 milhões de reais. E o que é que ele quer com isso? Desviando a atenção das pessoas. Ele tem um pedido no Supremo Tribunal Federal para utilizar 570 milhões de reais, 30%, cerca de 30%, dos valores que foram atribuídos pelos precatórios do Fundef no combate à pandemia. Esses valores de combate à pandemia entram sem licitação, sem qualquer tipo de procedimento licitatório. Quer dizer, pode ser gasto, inclusive, na campanha eleitoral. Nós já fizemos também essa denúncia e estamos ressaltando esse fato porque entendemos como sendo factóides esses dois episódios e acredito que outros virão em conhecendo o histórico desse governador. Então, outros episódios virão para desviar a atenção do povo e ele cumprir a sua finalidade que é finalmente poder usar esses recursos para o combate ao Covid sem licitação e dar aí mais um drible, um drible de corpo nos professores da rede pública estadual que esperam há anos por esse pagamento.